Programa não recomendado para menores de 10 anos. Programa Mais Saúde, recebendo essa semana a doutora Cláudia Ackley, que simplesmente está nos, assim, brindando com informações tão importantes sobre a nossa voz. Estar rouco mais do que 15 dias não é normal. Sabe aquela coisa da anamnese que pergunta assim, escuta e você tem dor de cabeça? Ah, aquela é normal. Não, não é normal ter dor de cabeça, assim como não é normal ficarmos roucos mais do que 15 dias. E nós estamos num momento muito importante, porque dia 16 de abril foi o dia mundial da voz e até o final de junho, vários, fala um pouquinho pra gente, vários locais estarão disponibilizando um serviço gratuito. Conta um pouquinho mais pra gente, Cláudia. Então, isso é uma iniciativa, né, das Academias Médicas de Otorrinolaringologia, Cirurgia de Cabeça e Pescoço, pra divulgação, pra conscientização da população brasileira sobre a voz. Nós estamos oferecendo atendimento gratuito pra população, existe uma triagem prévia sobre queixos específicas da voz e aqueles pacientes que nós acharmos que tem indicação de fazer um exame, podem se cadastrar no site, então é bocaegarganta.com.br, gratuitamente se cadastra no site e tem direito, vai ser agendada uma consulta pra fazer um exame médico com fibra ótica pra examinar as cordas vocais. Isso está acontecendo, é uma ação pelo país afora, são vários centros cadastrados e vocês podem consultar isso no site. E, gente, é gratuito. Gratuito. Tem coisa melhor? Eu adoro divulgar esse tipo de informação. Agora, eu gostaria muito de ouvir uma pergunta que a nossa maestrina da comunidade Canção Nova, que a gente veio fazendo aquele trabalho magnífico, quando a gente assiste às missas, né? Ai, meu Deus, quando eu vejo que tem o coral presente, ai, eu já entro em estado de graça antes. Vamos ver o que a Juliana Moraes, regente do coral da Canção Nova, perguntou pra doutora Cláudia. Olá, meu nome é Juliana, sou regente do coral Canção Nova e gostaria de saber o que prejudica a voz. Ótima pergunta. Antes de mais nada, Juliana, obrigada pelo lindo trabalho que você faz. Todo mundo aqui só elogia o seu coral e uma hora eu vou ouvi-lo também. Ar-condicionado? Ar seco e frio atrapalha a voz, né? Ele muda a dinâmica dessa fluidez do ar, do muco. Então, as pessoas sentem muito um incômodo maior da voz quando o ar-condicionado está ligado, por exemplo. Ou quando viajam ou no inverno, quando tem calefação, aquele ar quente, seco também, também prejudica a voz. Alimentos apimentados, a gente sabe que o álcool é prejudicial, fumar é prejudicial, mas o que mais a gente poderia estar elencando como tome cuidado? Porque pimenta eu adoro, gente. Pimenta eu amo, porque quando tem aquela punjança na língua da pimenta, você destrói aquela substância P que causa dor. Então, para quem tem aquela dor pós-herpética, aquelas coisas, gente que tem muita dor, eu gosto de pimenta. Os homens, os maridos me adoram, porque eu falo que pode comer pimenta. E pimenta, elas trocam material genético naturalmente, na natureza. Então, o melhoramento genético que elas fazem é delas no ambiente. Agora, a gente sabe que aquela punjança, porque quando eu aprendi o que é pimenta, qual é a nota, porque tem nota, né? Que é uma gota para não sei quantas mil gotas de água que vai diluir aquela punjança. Então, desce queimando, né? Desce queimando e tem uma ação no estômago também, porque aumenta a secreção ácida. E aí, assim, se a pessoa tiver uma tendência a refluxo, ou não precisa nem ter tendência a refluxo, é só comer bastante e deitar de barriga cheia. É o suficiente, porque já volta a coisa para a garganta. Então, todo e qualquer alimento, pimenta que seja, que você abuse e deite logo em seguida, antes de fazer a digestão, vai fazer mal para você. Porque você vai aumentar a chance desse material subir junto com o conteúdo do estômago e machucar a garganta. E vamos lembrar que com o passar do tempo, os esfíncters não são mais os mesmos. A gente sabe que envelhecer é inexorável. A gente quer viver muito, mas não quer envelhecer. Então, qual é uma dica também para pessoas que estão envelhecendo? O que elas estão reparando? O que elas têm que reparar na voz? Então, o envelhecimento do ser humano é uma coisa que não é mais questionado, né? O ser humano está vivendo muito, está vivendo mais e está vivendo melhor. E esse indivíduo que está vivendo mais, ele quer estar socialmente ativo. E para isso, a voz dele tem que estar forte. Então, a gente vê que tem tantos tratamentos para rejuvenescimento, existe também para a voz. O processo de envelhecimento da voz faz parte do processo de envelhecimento do corpo. Assim como a gente perde a massa muscular do braço, da perna, vai perdendo músculo, vai perdendo flexibilidade da pele, a pele fica menos elástica. Assim também as pregas vocais, que são um músculo recoberto por mucosa, né? Você perde massa desse músculo, ele fica um pouquinho mais atrofiado e perde a elasticidade da cobertura do músculo. E isso leva a um pequeno arqueamento da corda vocal. Então, aquela voz do velhinho, sabe a voz de pessoa com mais idade? Que é uma voz um pouco mais fraca, que tem um arzinho, que não carrega, né? Não tem uma força tão grande. Essa fraqueza é exatamente porque a corda vocal ficou mais fraca. Então, ao invés de encostar uma na outra assim, ela passa a encostar... Entendi. Né? Deixando um espaço. E isso leva a essa característica mais soprosa da voz, um pouco mais fraca. Isso pode ser corrigido. Olha que fantástico. Porque, então, a corda vocal nada mais é do que um músculo revestido de mucosa. Isso. E, gente, hoje nós sabemos que tão importante quanto se alimentar bem é fazer exercício. Hoje nós sabemos que cada vez que nós fazemos uma contração muscular, o músculo produz proteínas que são chamadas de miocinas, que caem na corrente sanguínea. Deus foi maravilhoso, né? Ele fez tanto plano B pra gente. É agora que nós estamos sabendo. Porque a gente sabia que a pessoa que faz atividade tem um ganho em vários aspectos. Mas é por causa disso. Então, significa que eu tenho exercícios para a musculatura das minhas cordas vocais. Exatamente. E se você fizer com diligência esse uso e os exercícios, a sua voz não envelhece ou demora mais para envelhecer. Adorei. Então, você vê que a gente agora está ampliando a equipe multidisciplinar no consultório, né? Porque o meu marido é da cardiogeriatria. A gente atende pacientes centenários. É a coisa mais interessante. É maravilhoso. E é maravilhoso ver pessoas que moram sozinhas, tomam metrô, vêm de metrô e tem 100 anos e não usa bengala. Então, gente, dá sim para ter aquele envelhecimento bem sucedido. Mas em todas as áreas, agora a gente está sabendo, né? Em todas as áreas. E quanto mais usa, melhor fica, não é assim? Exatamente. Bom, e aí as pessoas que primeiro sempre, elas têm que procurar um otorrenolaringologista, porque estou com aquela voz fraquinha, eu já não tenho mais aquela voz que eu tinha poderosa, encorpada, antigamente. Então, está sentindo que a sua voz está assim, procura o profissional da medicina que cuida dessa área, otorrenolaringologista. E aí, depois de uma avaliação, que é feita, como a doutora Cláudia falou, que no caso de cantores, às vezes é uma professora de canto, né? Que vai dar conta do problema, vamos chamar assim, e dá orientação, ou, como a maioria das vezes, é a fonoaudióloga, né? E temos, assim, grandes profissionais nessa área, né? Maravilhosos. O Brasil tem um renome internacional nessa área de voz. É reconhecido e respeitado mundialmente. Gente, fiquei tão contente. Adorei. Assistam os outros programas com a doutora Cláudia, que estão no Canção Nova Play. Tem muita informação bacana, mas muita, muita informação. E divulguem, porque divulgar informação de saúde de qualidade é o nosso dever. Outro dia eu estava vendo no The Lancet que 90% dos influenciadores digitais não passam uma informação correta. Eu fiquei assim e falei, ah, então, não basta ser bom por não fazer o mal. Tem que ser bom e fazer o bem, né? Exatamente. Gente, um beijo enorme e até o próximo Mais Saúde.